Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao espaço da Machado de Assis em Linha, revista eletrônica de estudos machadianos. Ao longo dessa semana, a Mael, como é conhecida também por seus colaboradores e leitores, participará da semana especial do blog de Humana Cielo. Nos próximos dias, traremos para vocês podcasts e press releases com o eixo temático Editar Machado de Assis, assunto principal do último número da revista lançado no mês de abril. A Mael foi criada há 12 anos pelos professores Hélio de Seixas Guimarães e Marta de Sena na Casa de Rua Barbosa, no Rio de Janeiro, onde a revista ficou sediada nos primeiros anos de atividade. Em 2014, a revista foi transferida para a Universidade de São Paulo, onde está sediada até hoje. A Mael está indexada nos principais indexadores de periódicos científicos, como Cielo, Scopus, Latindex, NLA e também no Banco de Dados da Casa de Rua Barbosa. Desde então, a revista, que hoje é classificada como A1 no conceito Carlos, publicou mais de 300 artigos, resenhas, ensaios de brasileiros e estrangeiros, que podem ser acessados gratuitamente no site cielo.br barra Mael, ou então pela nossa página do Facebook. Quem fala para nós do alcance da Mael é o professor Hélio de Seixas Guimarães, da Universidade de São Paulo, um dos criadores da revista. Desde 2008, ou seja, 12 anos e quase 30 números, a revista vem reunindo um conjunto de artigos e ensaios, são mais de 300 artigos publicados, feitos por pesquisadores, estudiosos e interessados na obra do Machado de Assis, do Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Espanha e Portugal. Com isso, a revista presta uma contribuição para os estudos desse autor, que vem desafiando a crítica e o pensamento crítico há pelo menos 150 anos. É, realmente a Mael conta com colaboradores de diversas partes do mundo. Agora, quem fala para nós a respeito desse número especial é o professor Marcelo Diego, de toda a revista da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse número 29 é um número muito especial. Em primeiro lugar, porque estamos quase chegando ao nosso número 30, que é o marco na vida de uma revista, na história de uma revista acadêmica. E, em segundo lugar, pelo dossiê Editar Machado de Assis, que é um dossiê muito importante, não só pela pertinência dessa temática, mas é também um exercício reflexivo para a própria revista, que é um espaço de edição de obra de e sobre Machado de Assis. Esse número e esse dossiê começam já na sessão da tradição crítica, que é uma sessão tradicional da revista. Desde o primeiro número, nós editamos, recuperamos um texto importante para a tradição crítica machadiana, que está fora de circulação, está perdido. É uma sessão em que nós buscamos facilitar a vida do pesquisador, que precisa ter acesso a esse texto, que, de outra maneira, seria um acesso muito mais difícil. Em seguida, o dossiê traz seis artigos temáticos sobre Editar Machado de Assis. Fechando o dossiê, há seis entrevistas com editores do mais alto nível, que editaram romances e contos, as crônicas, a poesia, enfim, diversos... a crítica machadiana, a crítica sobre Machado de Assis. Depois do dossiê, há ainda dois artigos de temática variada, que tratam de outros temas, outros recortes dentro da obra de Machado. Trata-se de um número robusto da Machado de Assis e Linha, a meu ver, muito especial, porque ele é não apenas analítico, investigativo, ele não apenas olha para o passado, para a obra já estabelecida de Machado, mas ele trata de uma obra que está em construção até os dias de hoje. De uma obra que o tempo todo que a revista, que é reeditada, ela desafia a si mesma, ela coloca novas questões. Então, é um número, é um dossiê que olha para o passado, desde o presente, projetando um futuro, pensando em novas questões que o texto machadiano pode colocar para os seus leitores e os seus investigadores em todos os tempos. Agora que você já conhece um pouco mais sobre a Mael, esperamos que nos acompanhe ao longo dessa semana e visite a página da revista em cielo.br barra mael. Nos encontramos em breve. Música 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 Música